Ou do que precisa, porque tá chovendo, não sei aonde, faz o que precisa, porque... Tem que ser assim, porque é o que você falou, é uma situação de abandono completa de todos os lados. E eu acho também que falta isso, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu costumava dizer isso quando eu dava aula, que eu falava assim, o problema não são os 35 alunos, são os 70 pais e os 140 avós, que estragam os 35 alunos. O meu pai, ele costuma dizer uma coisa que eu acho maravilhosa, ele fala assim, o erro tá, já começa no nome, porque a gente chama de Ministério da Educação. Não, não, é Ministério do Ensino, porque educação vem de casa. Mas é verdade. E a gente chega com muita criança hoje que não sabe falar, por favor, com licença. Ser minimamente educada, a professora tem que brigar pra criança, escovar o dente quando ela chega em casa. Fala, gente... Que não trata o professor como uma figura assim, de autoridade dentro da sala, que trata como funcionário. E porque ele ouve isso, né? Ele não é do nada, a criança não tira isso do nada. Pra você conseguir numa sala de aula ter atenção, é difícil. Quando você é um professor novo, que nem no meu caso, que eu tava ali pra fazer estágio. Sim. Pra você conseguir ter a atenção da classe, era terrível. E eu ia, às vezes, assistir aula de professores que estavam naquela escola há anos, e eu chegava a contar, dos 45 minutos da aula, era mais ou menos uns 30 minutos que ele perdia do tipo, pedindo silêncio, tentando mandar um arrumar carteira, outro que parou de jogar de papel. Aula, aula, aula mesmo, daí ele catava o livro, pedia pra alguém escrever um parágrafo que estava no livro na lousa, que é assim, uma inutilidade completa, porque se já está no livro, não precisa escrever na lousa, né? Mas assim, pra ocupar, ocupar o tempo. Pra preencher o resto do tempo. Aí no final, pra preencher o tempo, que enquanto isso ia conferir diário, ia fazer alguma coisa, a hora que tava faltando, tipo, 10 minutos pra terminar, ele ia falar o que tava na lousa e acabou a aula. Ninguém absorvia nada, eu ficava assim, gente, o que aconteceu aqui? É, então, e quando a gente tá na sala de aula, quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem essa visão que a gente tem depois que a gente é adulto e começa a ver o que acontece. Aí você fala, meu Deus, cara, aconteceu isso na minha sala, sei lá, de virar a carteira, e a gente... Não, você fazia, eu fazia bagunça na minha sala também. Mas não era todo dia, o tempo inteiro. Porque as pessoas, a sensação que eu tenho é que eles estão entrando na escola e saindo do jeito que entrou. E o pior, assim, eles estão aprendendo pra vida, pra sua formação moral, que nada disso tem importância, que estudar não é importante. E eu acho que isso causa um estrago muito grande pra próxima geração. Sim. Então, assim, é triste, é bem triste o que tá acontecendo. É exaustivo trabalhar no setor de educação no Brasil. Exaustivo. Muito, muito. Então, assim, eu me considero privilegiado, no sentido de que eu não, assim, não preciso passar por isso, que infelizmente as pessoas acabam precisando, que é, assim, de ter que encarar uma sala de aula totalmente desestruturada, sem nenhum apoio, sem nada. E não julgo quem desiste, porque cada pessoa... Obrigada. É verdade, eu não julgo, porque é difícil, é exaustivo mesmo. Então, quando eu falo que tem muita gente que tá fingindo, é porque eu falo assim, eu preciso do meu salário, preciso pagar minhas contas, e eu não vou ficar me estressando com isso, porque eu vou surtar. Aliás, nessa escola que eu tava, tinha cinco professores readaptados. Porque cada um com algum problema que não conseguia trabalhar. Mas isso é uma coisa comum. As pessoas não entendem e acham que é frescura. Mas vai dando setembro, outubro, fono, professor passando em otorrino, porque vai chegando um momento que você não dá conta mais. Você não dá conta mais. A cabeça tá enlouquecida. E você vê na expressão do professor, né, que ele já tá saturado de ter que passar por essa situação. Tanto é que a aposentadoria é diferente, né? O cálculo de aposentadoria de professor é diferente. E, assim, de verdade, tem que ser. Tem que ser, porque é... E agora, assim, o que eu tenho até me colocado à disposição é de, tipo, ser, tipo, um professor convidado, que eu vou pra não ganhar nada, pra dar aula, digamos assim, de algum lugar específico por onde eu passei, trazendo fotos, coisas, pro pessoal entender. Que agora, durante a pandemia, eu dei uma aula, por exemplo, sobre Galápagos. E foi super legal. Porque também tem toda uma história interessante. Foi por onde Darwin, digamos assim, concluiu a teoria da evolução. E daí, por que que ele escolheu Galápagos? Por que que Galápagos foi fundamental pra essa teoria de Darwin? E foi muito legal, ainda mais porque eu dei essa aula numa escola criacionista. Então, você imagina como foi o jogo de cintura pra isso, né? Mas foi muito legal. Foi muito legal. E Sorocaba tem uma igreja que fica na rua Darwin. Eu acho maravilhoso. Eu já tirei uma foto. Eu já tirei uma foto pegando a placa e a... Paradoxal. É, total. Mas foi muito legal. Então, assim, quem sabe, essas viagens eu posso somar com essa experiência de a questão da história, né? De ter estudado história. E dar essas aulas sem ganhar por isso, mas por satisfação mesmo, sendo convidado. Mas você arruma outra maneira de passar seu conhecimento, né? Com a internet, por exemplo. Sim, exatamente. Então, acho que pode ser legal. Então, se alguém tiver afim, fique à vontade pra me convidar. Eu... A gente vai falar sobre a Coreia do Norte, mas você falou de Galápagos agora. Eu queria saber, tipo, um top 5 de lugares estranhos que você já viajou. Que você imagina assim. Esses lugares são os mais incomuns possíveis. Peculiares. Ó, é... Assim... Tem de beleza natural e tem de história. Tá. É, pra mim, assim... Você pode fazer dois top 5. Eu sou legal. Você pode dividir. Não, mas eu não sou tão... Você imagina que eu comecei a viajar mesmo, assim, com pouco mais de intensidade, tem uns 5 anos. E eu conheço 30 países.